Pesagônia, quer casar? Aí, deve ser o próprio. Aí! O casamento deve ser diferente, vamos. Deve ser o seu casamento. Não pode cortar a filha, não. Não, não. Não, não. Não pegaram o seu casamento. Calma, calma. Isso aqui é uma bagunça, gente. Quem vai casar, levanta o braço. Amor, você não precisa que você vai casar comigo. Ah, é verdade. Então quem vai casar, vem aqui pro lado esquerdo. A gestante também. É prioridade, é lei. Isso, óbito, casamento. Agora vai ser rapidinho, gente. Júlio! Eu casei, com certeza. Tá faltando alguma coisa. Ah! Carimbo. 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 Já casaram, parabéns. Mas assim, aliança, os votos, né? Eu vou chorar. Amigo, vamos logo, casa logo. Eu só quero um documento, por favor. Rapidinho, rapidinho. A gente tá numa festa linda de casamento. Ai, amor. Beautiful party, oh my God! Tchau. Tchau. Tchau.